O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje nós vamos ter uma aula de história, tá bom? Muito divertida, com mão na massa. E para isso eu vou ter a ajuda da professora Fran. Bom dia, segundo ano, eu sou a professora Francieli e vim acompanhar vocês nessa aula super divertida de história. Muito obrigada pelo convite, professora Ju. Imagina, obrigada, professora. Olha só, então hoje é a nossa aula de história. Antes da semana de recuperação, a gente estava conversando sobre medida do tempo. Como a gente faz a medida do tempo durante o dia. A gente falou sobre a história do relógio. E hoje a gente vai falar sobre o relógio aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer um teste para saber se vocês já estão craques em leitura de relógio. Vamos dar uma olhada na habilidade do dia de hoje. Hoje, então, nós vamos falar da EF02, HI07B, que é identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade como relógio e calendário. Muito bem, então. Para participar dessa e de todas as outras aulas do Centro de Mídias, a gente tem alguns combinados. Vocês se lembram dos nossos combinados? Então, vocês já participaram de uma aula de língua portuguesa com a professora Kelly. Provavelmente já devem estar bem acomodados aí em casa, num lugar mais sossegado e tranquilo para acompanhar a aula e prestar bastante atenção. O material que vocês vão utilizar aqui é o mesmo da aula de língua portuguesa. Então, caderno, lápis e borracha. Se você não conseguir realizar a atividade ao mesmo tempo que a gente durante a aula, não tem problema. Retoma a aula lá no aplicativo do Centro de Mídias, no repositório, ou no Facebook e no YouTube do Centro de Mídias, tá bom? E o material que a gente vai utilizar, os slides, eles já estão salvos lá no site do Centro de Mídias. Tudo bem? Professores e familiares. Desde a semana passada, mudou um pouquinho o esquema aqui no Centro de Mídias. Então, os alunos interagem diretamente com o seu professor pelo chat do ano e da turma. E aí são os professores que vão nos ajudar trazendo as contribuições do chat de ano e turma para o grande chat aqui e interagir com a gente. Então, preste bastante atenção para você mandar mensagem para o seu professor, para ele poder trazer a mensagem aqui para a gente. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula. Eu quero saber se vocês conhecem o relógio. Todo mundo já viu um relógio como esse? De ponteiro, né? Esse relógio é bem bonito, que está aí aqui na imagem. Tem um relógio amarelo. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre os relógios usando esse roxo aqui em cima da bancada, tá bom? Vocês sabem como funciona um relógio. A gente já falou que tem um cristal de quartzo nos relógios mais modernos, que vibra e ele que faz a movimentação dos ponteiros. Mas eu queria que vocês me ajudassem dizendo aí como que a gente lê as horas num relógio de ponteiro. Tem dois ponteiros, certo? Olha lá. Um ponteiro grande e um ponteiro menor. Vamos rodar para o lado certo. Assim. O ponteiro menor aponta o quê, professora Fran? As horas. Muito bem. Então, ele aponta as horas. E o ponteiro maior? Os minutos. Aponta os minutos. Quando o ponteiro maior está apontado na direção do 12, é a hora cheia, certo? Vocês sabem muito bem. Então, se o ponteiro pequeno está apontando para o 4 e o ponteiro grande está apontando para o 12, que horas são? Escreve aí no chat para a professora. Que horas está marcando quando o ponteiro pequeno está no 4 e o ponteiro grande está no 12? A professora Paula foi muito bem. A professora Rosa, a professora Cristiane, 4 horas. Muito bem, então. Então, hoje nós vamos trabalhar com o ponteiro pequeno. Mas, para vocês saberem, o ponteiro pequeno, ele gira ao redor do relógio e junto com ele ele gira bem devagar, que ele demora uma hora para dar uma volta completa no relógio. O ponteiro dos minutos, ele vai andando minuto a minuto na hora, certo? E aí, para cada número do relógio que tem aqui no mostrador, passam-se 5 minutos. A gente sabe disso vendo esses risquinhos aqui. Alguns relógios têm essas marcações, alguns relógios não têm. Mas, a gente já precisa saber que funciona do mesmo jeito em todos os relógios, tá bom? Então, se o ponteiro do minuto, ele vai andando, rodando pelo relógio, e aí, quando ele dá uma volta completa, passou uma hora e o ponteiro pequeno avança um número no relógio. Certo? Acho que, mais ou menos, para a gente relembrar aí como se lê um relógio. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque a Lara, ela tem algumas atividades da rotina dela que ela realiza. E eu quero que vocês, alunos, me ajudem. Vocês vão colocar no chat aí com o professor e ele vai confirmar, se vocês colocaram o horário certo ou não, como fica o relógio para cada horário da atividade da Lara. Então, olha só. A Lara acorda às 7 horas da manhã. Qual dos relógios aqui embaixo representa 7 horas da manhã? O relógio A, o relógio B, o C ou o D? Qual? Vocês têm que escrever lá no chat para a Pro, tá? Qual relógio? Olha lá. A maioria dos professores colocando que os alunos estão marcando o relógio D. Então, nós vamos ligar aqui. A hora que a Lara acorda para o relógio D. Muito bem. Agora, vamos para a próxima hora aí. A Lara toma café da manhã às 8 horas. Qual relógio representa 8 horas? Estão falando pro... Que é o A. Isso mesmo. É o relógio A. Tá? Então, a gente vai marcar aqui das 8 horas para o relógio A. Olha que legal, crianças. Vocês já sabem muito bem como ler a hora no relógio, né? Estou gostando muito disso. Vamos ver aqui a hora que a Lara começa a estudar. Que horas a Lara começa a estudar? Ela marcou ali. 9 horas da manhã. Qual é o relógio que representa 9 horas? Vamos lá? Relógio B. Muito bem. Então, vamos marcar aqui, ó. Das 9 horas para o relógio B. E por último aí, às 3 horas da tarde, a Lara brinca de bola, joga futebol, vai para o treino, tá? Às 3 horas da tarde. Como o dia tem 24 horas, nós dizemos às 15 horas, porque a tarde, né? 15 horas. Mas o relógio de ponteiro, ele não mostra 24, ele mostra 12. Como que a gente representa as 15 horas no relógio de ponteiro? As professoras estão colocando lá, que é o relógio C. Muito bem. Então, 15 horas representam 3 horas no relógio de ponteiro, porque é a segunda volta que o ponteiro das horas dá. Num dia, o ponteiro da hora dá duas voltas no relógio inteiro. Então, é a segunda volta, tá? Muito bem. Muito legal. Gostaram dessa atividade? Ela é bem legal. A segunda parte aqui, eu vou deixar de desafio para vocês fazerem assim que a aula acabar. Porque chegou a hora da nossa mão na massa. E aí, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu sei que, provavelmente, nesse momento, vocês não têm o material. mas prestem bastante atenção ao que a gente vai fazer aqui e depois que a aula terminar, a de história e depois a de matemática, aí você vai atrás do material e constrói um relógio para vocês também poderem marcar as horas das suas atividades aí, tá bom? Então, vamos para a mão na massa. Hoje nós vamos fazer um relógio de papel parecido com esse daqui. É parecido porque cada um vai fazer o seu... Opa, opa, opa. A professora está torta aqui. Cada um vai fazer o seu relógio com o material que vocês tiverem aí na sua casa, tá bom? Então, ele é um relógio sustentável, professora Fran. Ecologicamente correto, tá bom? Porque vocês podem usar material que ia para o lixo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na lista de materiais que a gente vai precisar. Olha lá. Quais materiais nós vamos precisar? Um prato de papelão redondo, mas pode ser uma caixa de pizza ou outro papelão, ou um papel mais duro. pedaços de cartolina coloridos, um colchete de metal, canetinhas, tesoura e fita adesiva. Então, vamos lá? Eu vou separar aqui o material para vocês, tá bom? Eu tinha na minha casa esse pratinho de papelão aqui, tá? É importante que ele seja de papelão porque é mais fácil de furar, de marcar com a canetinha. Mas, vocês podem usar qualquer papelão que vocês tiverem em casa ou um papel mais duro. Pode usar folha de sulfite, Prô, só que vai ficar muito mole. Então, tenta um papelão, pode ser uma caixa, alguma coisa. Precisa da ajuda de um adulto porque o papelão não é tão fácil de cortar, você pode machucar a sua mão, tá bom? Então, vocês vão pegar um pratinho de papelão, uma tesourinha sem ponta, uma canetinha que eu tinha essa caneta aqui, ó, de quadro branco, tá? Mas pode ser uma canetinha, um lápis de cor. eu também tinha na minha casa, pode ser com cartolina, mas aí eu tinha esse pedaço de borrachinha colorida, muito legal e divertida. Vai precisar só de um pedacinho, assim. Então, vocês podem pegar o que vocês encontrarem, pode até ser o mesmo papelão, vocês colorem com a canetinha, vai ficar divertido. E... Quem tiver tinta também pode usar tinta, né, para enfeitar. usar a criatividade. Aliás, depois a gente quer ver nas redes sociais a criatividade de vocês. E é esse daqui que é um colchete de metal. Geralmente, quando a gente compra pasta de plástico, vem na pasta para prender o plástico. Mas, se você não conseguir arranjar um colchete de metal, pede ajuda para um adulto, entorta um clipes ou um alfinete e usa com a mesma função. Ele chama colchete de metal ou bailarina, porque ele tem essas perninhas aqui, deixa eu abrir para vocês verem. Ele tem essas perninhas que abrem e prendem atrás, tá bom? Nós vamos usar um desse. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, você vai pegar um pratinho de papelão e vai fazer um furinho no meio dele com a ajuda de uma tesoura, tá? pede ajuda para um adulto, cuidado para não furar outras coisas que não sejam papelão. Precisa da ajuda de um adulto. E depois, na frente ou atrás, eu escolhi a frente do pratinho, vocês vão marcar o mostrador do relógio. Como que marca? Aí, aqui tá a dica, tá bom, gente? Primeiro, você marca os quatro números, 12, o 6, o 3 e o 9, tá bom? Para a Juliana, tem um problema sério de lateralidade aqui. Como se fosse uma cruz. E depois, você preenche entre o 9 e o 12, quais os números que tem que pôr, professora Fran? O 10 e o 11. Aí, você faz mais ou menos, eu vou colocar aqui, para caber os dois números. a professora Alessandra falou que também dá para usar aquele lacre dos pacotes de pão de forma para prender. Pode ser, isso aí, o arame do pão, né? Olha lá, e você marca mais ou menos para ficar divididinho, tá bom? Tem um jeito matemático interessante de fazer isso, mas é legal que vocês vão pensando mais ou menos assim, estimando mais ou menos onde ficam os números, tá? Eu vou completar aqui com o 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Se vocês fizerem um pedaço de papelão, fica mais legal porque ele fica retinho, ele não fica com essa curvinha que é difícil de desenhar, tá vendo? Muito bem. Depois que você fez isso, você vai pegar as suas borrachinhas coloridas ou a cartolina colorida e vai recortar como se fossem dois ponteiros, ó, tá? Um menor para a hora e um maior para o minuto, tá bom? faz um furinho com a tesoura lá embaixo, mas cuidado para não ficar muito pertinho aqui para não rasgar, tá bom? Pede a ajuda do adulto. Aqui, a gente vai posicionar da seguinte forma, a Pró vai colocar um reforçinho só porque no meio ele gruda um no outro e não roda muito bem. E eu achei uma bolinha, ó, de borrachinha só para dar um chance enfeitar. Vocês vão pegar o colchete e vão enfiar o que tem que ficar para cima do relógio, olha aqui, nesse aqui, o que tem que ficar para cima, vocês vão enfiar primeiro dentro do colchete, tá bom? A professora Vanderli dizendo que dá para usar um CD usado, dá mesmo, Pró? E se vocês tiverem acesso a comprar uma máquina de relógio, que é bem baratinho assim, dá para fazer um relógio de verdade que funciona. que eu fazia quando eu era criança. Vamos colocar aqui, ó, colocar esse breque para não... Todos os ponteiros, tá vendo? Todos os ponteiros aqui, eu coloquei no colchete, ó, ele vai ficar com um espacinho atrás, e aí eu vou colocar no meu mostrador do repógio. desse jeito. Tá vendo? Aí atrás eu vou travar. Como que eu vou travar? Vou abrir as perninhas aqui do colchete, ó, encostar aqui. Tá vendo que ela fica meio solta assim? Isso é perigoso enganchar em alguém e machucar. Então, vocês pegam um pedacinho de fita adesiva, aqui tem essa muito grande que é muito boa e prende aqui o mostrador. Colchetinho no mostrador. tcharam! Olha lá! Bem legal, né? Muito divertido. E é bem divertido de fazer também com a família, depois vocês podem inovar, fazer um mostrador diferente, pode colocar desenho no seu mostrador, pode usar uma cor de cada para fazer os números, né, professora Fran? Eu quero ver a criatividade de vocês aí na rede social postando seus reloginhos de papelão. Agora que a gente já tem o nosso reloginho, tchan, 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 chegou a hora do desafio. Professora Fran, fica com esse, porque esse aqui ainda, depois, vocês precisam dar uma aquecida aqui no ponteiro para ele não, está vendo? Não tem, um pouquinho, assim. Ô, Prô, com caixa de pizza deve ficar bem legal, né, relógio bem grande. Você pode fazer com papelão grandão, né, e aí, mas a caixa de pizza tampa, tá? Não vai usar a parte de baixo que fica emondurada de pizza. Usa a parte da tampa, tá bom? Então, olha só, agora nós vamos para a parte do desafio. Quero ver se vocês conseguem registrar aí no caderno, tá bom? Aqui, eu e a professora Fran vamos fazer eu e ela, tá bom? E aí, vocês vão olhar para poder fazer depois aí no seu caderno e no seu reloginho, tá bom? Desenhe aí no caderno o seu reloginho para poder marcar a hora que vocês fazem determinadas atividades. Eu quero saber que você marque aí no reloginho que horas você acorda. Eu e a professora Fran vamos fazer aqui no nosso reloginho. Vou desenhar aqui também no telão para vocês verem como que a gente desenha no caderno, tá bom? Então, professora Fran, que hora você acorda? Estou marcando aqui, 5 e 20. Ah, tá. Eu acordo às 5 e meia, mas a gente vai marcar só a hora cheia, tá bom? Tá, então, vou marcar. Faz de conta que você acorda às 5. 5. Professora Fran acorda bem cedo, né, gente? Olha lá, coitadinha da professora Fran. Chega às 4 da tarde, ela já está esbaporidinha de sono. A pro Juliana acorda às 6 horas, tá bom? Mas é que a minha, o meu esporte preferido é me atrasar, por isso que eu acordo às 6. 6 horas, olha lá. Olha como fica no relógio às 6 horas. Aí no seu caderno você vai desenhar o reloginho e vai marcar a hora que você acorda. Ponteiro pequeno apontando na hora e o ponteiro grande apontando nos minutos. A pro Adriana falou que tem professor que nem dorme. Professora Adriana, faz de conta que é no fim de semana. Tá bom? A Vanessa disse que acorda às 7 da manhã. Olha lá, Vanessa, que legal. Segunda pergunta, que horas começa a aula no centro de mídias? Que horas começa a aula no centro de mídias? A do segundo ano, né? É, do segundo ano. 9 horas. Muito bem. Começa às 9 horas. E aí eu vou rodar aqui. Olha lá, a professora Fran já colocou. Vou colocar o meu também. 9 horas. E aí, gente, tá certinho? Tá às 9 horas? Muito bem. A professora Rosa Maria acorda às 4 da manhã. Professora Rosa. Muito bem. Que horas você toma banho, professora Fran? Tá, vai. Então, eu vou fazer a lógica, né? Porque se eu acordo às 5 no caso, mas aí não vai dar hora cheia, eu vou pôr às 6. Isso, tá bom. Você vai tomar banho e eu vou acordar? Não, eu vou tomar às 5 também, eu acordo e vou tomar banho. Eu gosto de tomar banho depois que eu chego do serviço. Então, eu vou colocar que eu tomo banho às 7 horas da noite. Só que aí às 19 horas, né? E aí é a segunda volta do relógio, então é às 7 horas da noite. Eu gosto de tomar banho depois que eu chego do trabalho, né? Ou depois que eu... Eu tomo também, mas é que eu tomo na hora que eu acordo, então, na hora que eu chego no trabalho, seria também mais ou menos esse horário. E que horas você brinca? Eu e a professora Fran, a gente brinca o tempo todo. É. A gente se diverte bastante aqui. Mas, que horas aí na sua casa você separa para brincar exclusivamente? Faz de conta, professora Fran, que a gente brinca também e a gente brinca depois da aula às 2 horas da tarde, tá bom? Então, vamos marcar às 14 horas? Ó, às 14 horas é 2 horas da tarde. Aí, vocês marcam o horário que vocês brincam de verdade, tá bom? Aqui foi só um ensaio. Deixa eu pensar mais um desafio aqui, que não tá aí no slide. Que horas que você almoça, professora Fran? Eu almoço meio-dia. Meio-dia. E vocês, que horas vocês almoçam? Eu vou falar que eu almoço às 13 horas. Que horas é 13 horas? A professora Rita almoça junto comigo na mesma hora que eu. 13 horas. Ah, as outras professoras almoçam 11 e meia, que é pra dar tempo de... A Pro Edileu já falou que não tem hora. É. Que horas? São 13 horas. Que horas que a gente marca aqui no relógio? É a segunda, o começo da segunda volta do relógio. Então, é às 13 horas. Eu vou dar a volta aqui pra vocês verem, que tem que dar a volta. À 1 hora da tarde. É a hora que eu almoço. E a professora Fran almoça meio-dia, que é 12 horas. Muito bem, gente. Eu tô gostando de ver. Aí eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte agora. Construam aí com a sua família um relógio de papel e registrem no seu caderno o horário que você realiza cada uma das atividades do seu dia. Faz um reloginho de papel, coloca lá na parede do seu quarto, da sala da sua casa e indica pra sua mãe as horas, pede ajuda dela, que às vezes ajuda até você a organizar a sua rotina, né? A hora que você tem que tomar banho, escovar os dentes, ir pra escola, tá bom? E é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Quero ver os reloginhos aí na rede social. Avaliem a nossa aula. Muito obrigada de verdade pela presença. Muito obrigada professora Fran. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.